Eu sempre achei que eu não sabia desenhar, que desenho era só pra quem já nascia com esse dom. Mas aí eu fui percebendo que eu mesma tava me colocando essas barreiras mentais que me impediam de me desenvolver como artista. Eu resisti muito até começar a criar meus primeiros desenhos. Aí eu comecei a praticar, tô fazendo alguns cursos e percebi que nem tudo é dom. Prática e persistência fazem 90% do trabalho e assim eu tô começando a minha jornada. Eu queria muito que alguém tivesse me dito isso antes, então eu tô te dizendo agora, não se limite. Deus colocou um potencial imenso em cada um de nós. É só ter coragem pra explorar e não desanimar com os tropeços.